Então, eu queria oficiar ao senhor, com a aquisiência dos deputados, que o banco encaminhe quinzenalmente para esta comissão todos os contratos de empréstimos firmados pelo banco, lógico, resguardadas as informações que dizem respeito a sigilo bancário e fiscal, desde o início do corrente ano, com as seguintes informações. A empresa contratante, o valor do contrato e a garantia ofertada. E eu queria, obviamente, contar com a aquisiência aqui dos membros da comissão para que nós pudéssemos encaminhar os ofícios ao BANDES, e ao presidente, através do seu presidente aqui, doutor Marcelo Santívio. Com a palavra o deputado João Cosi para discutir. Não, eu estou acompanhando a excelência, mas eu queria só... Proponha esse prazo de 30 dias, porque fica desde mês. Fica mais fácil para a nossa gestão aqui, de 30 em 30 dias. De 30 em 30 dias. Ótimo. Todos concordam? Então, nós vamos mudar o prazo aqui para 30 dias. Deputado Calegari, ok para o senhor? Deputado Alexandre Chambim. O microfone do deputado Alexandre Chambim. Oi. Presidente, ok, concordo, mas eu gostaria de ter conhecimento do teor das denúncias, porque eu não recebi. Mas confio em vossa excelência, acredito em vossa excelência, mas gostaria de saber, receber essas denúncias que o senhor recebeu. Compartilharei as denúncias e as informações também prestadas pelo presidente do Banco, pelo Banco do Desenvolvimento do Estado. Então, deputado Mazinho, ok? Ok. Deputado Wellington, ok. Então, com a quesciência dos deputados, fico o presidente do BANDES já, desde já, notificado em relação aos ofícios, e os ofícios serão encaminhados oficialmente para o senhor através dos caminhos, dos veículos formais. E...